Ficar em casa é bom, ficar em casa é muito bom Eu sei lá fora é bom, mas não agora Fique em casa com as pessoas que você ama Fique em casa e procure o que fazer Fique em casa e faça algo que lhe dê prazer Fique em casa que o amanhã vai chegar Ficar em casa é bom, ficar em casa é muito bom Eu sei lá fora é bom, mas não agora